Fala galera, Ricardo Marcelo de Motografia, aqui na General Zone. Olha só, Chaparral Helmets do meu amigo Chaparral, hoje já fiz outros vídeos aqui, vou mostrar novamente a loja Chaparral, se você tem um capacete aí que precisa fazer um trabalho de higienização, restauração aqui no local, você já vê pelo estilo aqui, olha só que bacana, você encontra muitos capacetes aqui, eu adoro com capacete. Olha só a quantidade. Então, aqui você encontra capacetes zerados para comprar de várias marcas, aqui na General Osório, você pode deixar a moto aqui, olha aqui na frente, está vendo aqui, sem nenhum problema, olha a minha moto lá, Wargun. Ah, que coisa linda, olha só. Sem nenhum problema, então segurança aqui para você poder comprar o capacete ou se não retrabalhar o capacete que você já tem. Capacete caiu no chão, riscou, quer fazer uma pintura nova, quer customizar ou quer higienizar uma coisa que tem muita gente que capacete fica rodando, rodando, cria até formiga dentro do capacete. Chega aqui, converso com o pessoal aqui do Chaparral, eles vão fazer uma higienização dos capacetes de uma limpeza, por dentro e por fora. Os capacetes que usam nas viagens, mas você imagina o estado que fica, deixo aqui e faz esse trabalho fantástico. Vamos lá, vou mostrar para vocês outra customização. Olha a coisa louca, olha os projetos aqui. Olha só, olha a moto pendurada aqui em cima, muita coisa, olha. Vamos lá, esse capacete aqui era preto e fosco, estava tudo detonado. É uma marca francesa, eu não esqueci o nome, eu gostei desse capacete aqui, ó. Troper, mas tem uma marca aqui, não sei, beleza. Aí o Chaparral pegou para mim, já colocou até o desenho dele, e fez essa pintura verde, fosca aqui, olha que coisa linda. E trocou o forro, esse capacete é muito bom. Porém, o que acontece? Ele tinha um forro aqui que segurava muita gordura corpórea aqui, então o negócio era muito ruim. Aí colocou, olha só como ficou o trabalho dele aqui, ó. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Vem aqui para a General Zorba, quer comprar um capacete, quer fazer uma modificação, quer colocar uma viseira diferenciada, quer colocar uma viseira bobo, adaptar. Eles fazem todo esse tipo de trabalho aqui. Aqui, no rei dos capacetes, Chaparral Helmets Kings, recomendo a vocês. Bora, falou. Chaparral. Tchau. 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 Tchau.